Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com imagens de Ribamar Borges, sarau 16, conversa agora com a poeta e escritora Valmira Cabral. Valmira está nos trazendo o seu penúltimo livro, Velho e Novo Santo Antônio, Um Paraíso no Território dos Carnauais. Livro esse é editado pela Academia Piauense de Letras, dentro da coleção Século XXI, da Valmira, sua infância. Minha infância foi linda. Começou tudo lá pelo interior, onde está tudo contido aqui, escrevi. Você tem um livro também que é Alto Longar, Meu Notável Paraíso, e tem o Velho e o Novo Santo Antônio. Que é um paraíso também no Território dos Carnauais. Você tem duas naturalidades, que é Longar e Santo Antônio, porque uma desmembrou da outra. Como é essa história? Quando nós nascemos lá no interior, que antes era município de Alto Longar, que ainda não era uma cidade como hoje é, Novo Santo Antônio, meu pai registrou, logicamente em Alto Longar, que é onde podia registrar. E depois, Novo Santo Antônio passou a cidade. Emancipou. Emancipou-se a cidade há 24 anos atrás. Então, hoje me considero filha de duas mães. Tem duas cidades-mães, Alto Longar e Novo Santo Antônio. Por isso também fiz essa homenagem aos dois. Nós nascemos no encontro de dois rios. Os rios são chamados Canudos e Sucurujú. Sucurujú, vamos dizer que seja. Esses rios desemborcam no Puti, né? E passam bem na frente da nossa casa, certo? Nosso terreno que antigamente se chamava lá, né? Hoje a gente já chama meu sítio, porque isso aí já situa, já põe lá, né? Porque antigamente era mais difícil. Nós éramos 13, certo? Correndo naquela beira de rio. Cada dia tinha uma novidade. Os meus irmãos homens, eles inventavam a história de ir para o rio. E aí diziam, mamãe, nós vamos lá para o rio porque a gente vai ver a mãe d'água. A gente vai ver a mãe d'água. Mamãe, meu filho, cuidado que essa mãe d'água pega menino. Não tinha mãe d'água nenhuma. Eles estavam querendo mesmo, era só fazer da nação ali pela beira do rio. Tinha muito aquelas frutas, né? Que você chegava, olha o criouli, olha pitomba, olha não sei o quê. Tinha tudo que você puder imaginar, araçã, sabe? Hoje a gente nem encontra mais, né? Eu sei. A catinga hoje já não tem. É, isso. Tanta coisa assim, tá tudo em extinção, corta, né? Piqui, né? Antigamente assim... Essas coisas que a gente gosta. Como é que aparece, de repente, como aparece, como surge a escritora, a poeta Valmir. Isso se deve ao nosso saudoso amigo Pedro Costa. Pedro Costa. Pedro Donato Costa. Querido. Querido. Ele sempre que andar lá em casa, com aquela mala dele cheia de livros, aí dizia, minha amiga, olha, eu tô com essa mala aqui, cultura pesa, viu? Cultura pesada. Mas, por favor, vinha com a gente, vamos fazer alguma coisa. Digo, o que é que você quer, Pedro? Ou eu vejo você contando tanta história aí interessante, lá na beira do Rio, escreve isso. Eu digo, Pedro, eu não vou escrever um negócio desse. Escreva que dá certo, moço. Tô lhe dizendo que dá. Isso aqui foi em 2000. Primeira revista. Ah, 2000. Sim. Quando isso se prolongou até 2010, certo? Toda revista tinha um texto. E aí, com isso, quando a gente olhou, já tinham 60 artigos, né? 60 artigos. Que é uma coisa que a gente até pretende futuramente juntar isso, né? Claro, claro. E também lançar mais um livro. Sim, sim. Seria bem interessante e ainda vamos fazer uma homenagem a ele, né? Sim, perfeitamente. E aí, bom. Daí que passei a escrever, o pessoal começou a gostar pelo fato disso que eu tô lhe falando, que eu falava nos jumentos que a gente andava e caía no jegue, que eu falava nessas coisas com as mesmas do interior. Aí, o povo quando lia aquela coisa assim, bem peculiar a todos, aí dizia, olhe, eu me identifiquei tanto com aquilo que você escreveu, lembrei tanto da minha mãe, lembrei tanto do meu pai, na próxima revista do Pedro. Olha, vem falando dizer que gostou. Vai escrever de novo, escreva outra coisa. Aí, eu também escrevia, sabe? E por aí foi. Até quando chegou, aí ele fez essa, ele organizou essa coletânea, né? Aí me chamou, Valmira, você já vai fazer parte da coletânea. Depois desse aí, aí eu já fui com a Marley de Lins. Sim, essa Marley de Lins que fez, elas escrevem, elas inspiram. Aí ela me chamou também pra rendir. Aqui você também já vem poeta. Sim. Aqui, no caso, você já vai misturando. Já, já é mais misto, é mais reclético. A história oficial com a história da sua vida, lá das coisas vividas. E memórias, é, memórias, tem memórias, certo? Você vem falar do seu Velho e Novo Santo Antônio. É, e Novo Santo Antônio. Por que Velho e Novo Santo Antônio? Velho era o povoado, né? Vamos dizer. Velho era ainda do tempo do povoado. E depois, quando passou a cidade, então chama-se Novo Santo Antônio. Que nós tivemos o prazer de participar deste plebiscito e votar nele. A escolha do nome do local? Foi, ajudamos também. Porque o antigo fundador da cidade chamava-se Antônio. Inclusive, tem aqui a historiezinha dele. Não muita coisa, mas dá pra pessoa situar. Sim. Ele que fundou o... Não foi ele que fundou o município. Ele fundou o povoado, né? Ah, sim. Mas ele morreu antes, era. Morreu antes. E aí, depois, há 24 anos atrás, foi criada a cidade mesmo. Foi emancipada. E aí, então, como gera Santo Antônio, aí veio o Novo Santo Antônio. A igreja também era Santo Antônio, o padroeiro. Exatamente. Inclusive, lá se faz, todos os anos, festejo. As festas. E ele ainda é muito reverenciado ainda, o velho, o senhor que criou, né? O Antônio Vitório de Sousa, criou o município. E hoje, a capela ainda hoje está lá, a capela que ele fez. Aí tem também o rezado, né? Que é muito festejado lá. E essas manifestações, elas continuam preservadas? Sim, continua. Ainda se faz. Eu mesmo ainda participo. Ah, sim. Ainda participo. Isso é muito importante, né? Muito interessante. Pode não, pode não. São raízes, né? História da gente, né? São raízes. E eu vou te dizer, Otávio, pra mim, eu acho que eu não viveria se eu não tivesse isso pra contar, sabia? Porque hoje, realmente, tem muita curra boa, mas falta muita coisa, né? A gente sente falta dessas coisas aí que a gente viveu, entendeu? E se isso aí morrer, morre uma parte da gente. Sem dúvida. Por exemplo, a gente, a gente também, a gente, na nossa cidade, a gente foca muito no vaqueiro, certo? Nós temos até o Museu do Vaqueiro em Alto Longar, fundado por nós. Tem uma fundação, Alto Longar, certo? Museu do Vaqueiro em Novo Santo Antônio, também tem o Dia do Vaqueiro, que é um dia muito festejado por todos os vacinados. O Dia do Vaqueiro é 12, 12 de junho. Faz aquela festividade toda, vai todo mundo. E o interessante no Santo Antônio, a cidade, ela é pequena, certo? É em torno de 3.500 habitantes só. Mas a sede da cidade mora só 10% da população. O restante é todo espalhado na rural. Então, no dia que tem uma festa, aquele formiguezinho, certo? Você começa a ver o povo chegando, acho interessante. Porque você chega ali, meu Deus, não vai dar ninguém, cadê o povo? Porque começa a chegar, né? Começa a encher, aí a gente se anima e diz, pronto, a festa vai ser boa. E sempre tem festividade muito boa. Lá demora muito chover, né? É um pouco seco. Passamos lá, às vezes, oito meses sem chuva. Mas também quando a chuva chega, meu amigo, você precisa ver essa cachoeira. Você precisa ir lá. Cachoeira do Rosário, coisa mais linda, viu? Tem a Cachoeira das Corujas, tem a do Rosário e tem a da Roça Velha. Mas belíssimo, belíssimo. Eu digo, meu Deus do céu. Isso aqui não pode ser mesmo o ano todo, não, porque nós não merecemos. Valmira, me diga, você... Bom, estamos em Teresina. Eu quero ir para o Novo Santo Antônio. Qual o caminho que eu faço? Você vai pra Altos. Altos, primeira parte. Aí você segue, como que vai? Pra Benetinos. Pra Benetinos, sim, sim. Asfalto direto. Chegou em Benetinos? Chegou na estaca zero, ao invés de você seguir pra Benetino, você dobra à esquerda, você vai pra Altos Longares. Isso. Altos Longares são 76 quilômetros daqui pra lá. De Altos Longares até lá, não chega nem a 30 quilômetros. Dá 110 quilômetros só daqui a Novo Santo Antônio. E é do asfalto direto. Sim. Ficou pertinho. Porque era quando eu me lembro as viagens que eu fazia de lá pra Altos Longares. Que eu vinha muitas vezes em longo de jegue mesmo, entendeu? Com o tio meu, meu amigo, era a noite inteira viajando. E muitas vezes um pedaço da manhã pra poder chegar. Aí quando eu vejo hoje a gente passar 15, 20 minutos pra chegar de Altos Longares pra lá, eu digo, é, tem certas coisas que a gente tem que tirar o chapéu. Melhorou, né? Muitas coisas. Mas com saudade, continuo a saudade daquele tempo que era muito bom. Mesmo no jegue, mas eu gostava. Sim. Aí então, meia hora mais ou menos de Novo Santo Antônio para Altos Longares. Menos. Menos, né? 20 minutos, alguma coisa assim. Quer dizer então que há um fluxo grande entre as duas cidades, né? Movimentação constante ali. Tem, tem. Inclusive, é uma estrada assim que ela ficou meio chame com muita curva. E até já aconteceu assim algumas coisas. A pessoa até pede pras pessoas não viajar muito a noite, essa coisa toda. Porque como é tão perto, as pessoas muitas vezes estão ali por lá, vão ali e tal. Aí a noite, mas ela é muito bem sinalizada. Muito bem sinalizada. Ficou muito boa. Viu? A estrada ficou muito boa. E até convido o pessoal para a gente ir lá, um festejo. Ou quando tiver as cachoeiras cheias, fazer lá uma tomada de imagens que vocês vão gostar. Sim. Quando você saiu de Novo Santo Antônio? Quando eu saí? É. Saí menina, com seis anos de idade. Seis. Seis anos, aí vim para Alto Longar. Só que todas as férias minhas, no dia que dizia assim, hoje é 31 de dezembro de 1º de janeiro, já sabendo que eu ia voltar. Porque minha irmã ficou morando na casa do papai. E eu como sendo a mais nova, eu não larguei de jeito, não tinha como. Eu não largava aquilo, né? As meninas, os outros vinham e lá vinham aqui para Terezinha e eu digo, não. Quando eu completei 14 anos, aí ficou nesse negócio. Alto Longar, Novo Santo Antônio. Alto Longar, Novo Santo Antônio. Quando eu completei 14, 15 anos, eu vim para Terezinha e nunca mais voltei. Aqui eu estou com mais de 40 anos já aqui em Terezinha. Ainda tem mais essa. Não é só duas cidades, são três, né? Ah, é, sim. Sim, é. Mas você estando aqui, você também está sempre lá. Deu uma brecha também e você vai, né? Vou. É tanto que nós, a gente manteve, né? O papai tinha uma casa lá e a gente manteve. Cada um fez seu pontinho, os irmãos, cada um fez seu pontinho e sempre está indo por lá. Até porque o encontro do rio... Ah, o encontro também da família, né? É, o encontro do rio, quando chove, tem uma barragem que fica bem na frente. Que é assim, deslumbrante. Não tem como você, sabe, deixar passar. Você tem que ir, porque é muito gostoso. Então, a gente fica com aquele negócio. Meu Deus, tenho que ir lá para o Cruzeiro. É o Cruzeiro, o lugar onde nós nascemos. Cruzeiro da Barra. Aqui tem até a poesia. Cruzeiro da Barra. Então, a gente fica indo para lá e voltando. E é muito bom. Hoje meus netos já estão gostando. Com dois aninhos já dizem, por favor, eu quero ir para o Cruzeiro. Depois vamos. Ah, que maravilha. Sim. Ok. A escritora surgiu pelas mãos do Pedro Costa, querido e saudoso amigo, na sua revista De Repente. Depois publicou você nessas duas coletâneas. Sim. A escritora de prosa. Aí, de repente, aparece a poeta. Como é que aparece esta poeta? Como é que, de repente, você escrevia, contava as histórias, aquela coisa toda. Mas a poesia é outro departamento, né? E aí? Mas, como dizia Cora Coralina, você nem dá conta. Quando você vê, você reescreveu, entendeu? É coisa que vem de dentro, vem do coração. Sim. É sentimento, sabe? Aí é sentimento. Aí não adianta, não tem como discutir. Quando você lê por essas entrelinhas aí, você vai entender o que é, certo? É sentimento mesmo. Porque quando você conta, como eu contei muitas histórias, lá de onde surgiu a nossa família, de onde surgiu a cidade, então aquilo não deixa de não ficar arraigado, né? Muito amor mesmo, muita... E aí, então, você vai permeando por isso aí e você acaba produzindo poesia também. Pois é. Aí só Cora Coralina mesmo pra explicar, entendeu? Eu sei. Maravilha. Mais ou menos. Então, já que eu provoquei, eu queria que você... Eu quero só fazer uma alusãozinha aqui também ao nosso presidente da Academia Piauí de Letras. Nelson Neri Costa. que tá dando muito apoio, que é uma pessoa, né? Ele recebe de braços abertos ali. É justo. Porque, na verdade, Herculano Moraes, que eu quero deixar bem registrado. Meu saudoso amigo. Meu saudoso é o Herculano Moraes. Me convidou pra lançar, pra participar... É lá pra academia, né? É certo. E tudo. E aí deu tudo certo, mas aconteceu, né? De dele falecer. Foi. E nós ficamos tristes, mas temos que seguir, né? É verdade. Então, eu... O Nelson Neri tá fazendo... Fazendo muito bonito, viu? Esta coleção. Aliás, as duas. A de 100 anos. A Centenário. A Centenário. A Centenário. E essa outra aí também... Isso. Eu me orgulho muito de estar participando. Agradeço bastante. Agradeço mesmo, sabe? De coração. A coleção. Porque... É um feito. Para... Para o Piauí. Esta coleção que ele tá deixando. Que na verdade foi... Foi o presidente de 2016, né? O anterior. Lançou. Só que... Reginaldo. É. Só que ele tá dando uma notoriedade espetacular. Sim. Né? Lançando. Recebendo. Muita coisa interessante. Eu acho que... Eu... Eu... Eu agradeço e parabenizo. Toda a academia. Tá ótimo. Então eu vou pedir pra você... Você canta muito a sua terra. As suas coisas. A natureza, né? Que... Naquele lugar... Belo, não é? É. Com muita árvore, né? Com muitos cantos. É. Não é? Então... Eu queria que você... Pronto. Lesse esta poesia pra nós. Na verdade... Sim. Encanto dos pássaros. Encanto dos pássaros. Encanto dos pássaros. Pois é. Vamos lá. Doce e suave é o perfume. Da Mufumba florida. Memeleira e jatobá. Alimento preferido. Das curicas e papagaio. Aves belas e faladeiras. Alegria é tanta que... O bando canta e graceja. João de Barro. Sabiá. Tem também o Chico Preto. Rolinha do Fogo Pagô. Olha lá o caburé. Pela minha vida inteira. Meu companheiro fiel. Quando chego no cruzeiro. Olho grande me fitando. Na folhagem do terreiro. Recebo. Bela mensagem. Logo cedo ao despertar. Com seu canto nostálgico. Daquele ser noctâmbulo. Lá do alto do flechal. Bem te vi. Bem que eu disse que tu vinha. Saudades vem e vão. Olha lá o gavião. Aqui no meu rincão. Canta o corrupião. No pé da ave vizinha. Muito bem. As árvores inspirando né. Agora na verdade. Você até havia falado. João de Barro. Sim. Eu peço permissão para ler. Faça. Doutor Itamar. Que é o presidente da nossa Academia de Alto Longar. Quero fazer aqui uma homenagem a ele. Que ele gostou muito dessa poesia. E eu quero ler essa poesia para ele. João de Barro. Vai gostar. Agora o teto. Porta aberta ao nascente. Bicho sente. Perigo. Traição sem perdão. Sinal de alerta. Ecoa canto nostálgico. Cruel. Impiedoso. João não perdoa. Companheira traidora. Tapuma imediato. Fecha. Tranca. Mata. A pobre e a vizinha. Fica presa e sozinha. E nunca mais vai cantar. Ah bom. Muito bom. Muito bom. Pois é meus amigos e minhas amigas. Sarau 16 conversou com Valmira Cabral. Que está nos trazendo o seu penúltimo livro. Velho e novo Santo Antônio. Um paraíso no território dos carnaubais. Sarau 16. Só para vocês. Mas o intervalinho não demora nada. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tchau.